Nós vamos na carona dos queridinhos das praias, das dunas, isso mesmo, o bugue, que é o xodó de uma família aqui da capital. Estes daqui são os xodós da família Garavello, uma paixão que une os três, mas que tem um culpado, o pai, o Thelmo, que tá aqui comigo, e já vai me contando quando começou essa paixão, quando tudo isso surgiu, até de construir um bugue, porque tava faltando um, né? Na verdade foi... Otávio, quando tu nasceu, já existia um bugue na tua casa, me conta um pouquinho dessas memórias, estão sempre presentes os bugs. Conta um pouquinho sobre o processo mesmo. Foi mais ou menos uns 10. Nas caixinhas de leite que eu corto, e aí faço um potinho, e aí eles alimentam os bichinhos. Vamos seguir, o Chico é o pônei. Sem maturidade pro Chico, gente! Ai meu Deus, que amor! Não, não, não. Não briguem, crianças, tem pra todo mundo. Tu veio atrás do... Não, não, não. Não, não.